As bombas Snake Eyes são excelentes para ataques nos quais você se aproxima do alvo de forma rápida e próximo ao chão, usando o terreno para se mascarar e dificultar que o inimigo te veja chegando para o ataque. Então, como configurar para soltar bombas MK-82 e Snake Eyes? São aquelas bombas que tem aquelas asas nas laterais que abrem para a bomba cair um pouco mais devagar e dá tempo de você passar e não explodir junto com a bomba na hora que ela cai no chão. Então, painel de armamentos, vou selecionar a estação onde estão as bombas, que é a estação central, espoleta da bomba, vira aqui para ter certeza que está em nose e tail, escolhe o modo direct, weapon selector você vai soltar bombas, isso aqui eu vou mostrar melhor na segunda parte do vídeo e eu vou colocar aqui que eu vou soltar uma bomba só, por enquanto. Então, na hora que eu apertar o botão Bomb-Button, eu vou soltar uma bomba. E também não esquece de ligar o Master Arcus. Configuração aqui do retículo, vira esta chave para Air to Ground e coloca o valor em 140 mils. Agora, eu vou desligar o piloto automático. Eu vou fazer um voo de aproximação no alvo de 500 nós a 500 pés. Na hora que o retículo passar por cima do alvo, você solta a bomba. Então, você tem que fazer um voo de olho aqui no radar altímetro, ver se eu estou voando a 500 pés em relação ao chão, em vez de ficar de olho na velocidade se eu estou voando a 500 nós. Será que eu sortei? Hum, passou do lado. Bem, a gente tem como resolver isso de forma bem simples. Aumenta a quantidade de bombas. Na parte anterior do vídeo, eu mostrei como armar tudo para soltar uma bomba. E a bomba que é perto do alvo. Mas a gente pode melhorar a nossa precisão, aumentando a quantidade de bombas. Então, novamente, vou configurar o painel aqui. Onde eu tenho as bombas, estação central, ativa ela, cheque espoleta, se está na posição nose tail, muda para o modo direct, muda o seletor de armamentos para bomba, você vai colocar essa chave de quantidade de bombas para ser contínuos, enquanto você estiver apertando o botão, vai saindo bombas. E eu vou colocar um espaçamento aqui, temporal para liberação de bombas, de 0.12 segundos. Ah, liga o Master Arms. O retículo de mira muda essa chave para Air to Ground e coloca o valor de 140 mils. Alvo, está lá na famaça vermelha, é um prédio. A gente vai fazer um voo, desligar o piloto automático. A gente vai fazer um voo de aproximação para o alvo a 500 pés, de acordo com o radar altímetro, e a 500 nós, de acordo com o nosso leitor de velocidade. Assim que a mira do retículo estiver passando pouco antes do alvo, você aperta e continua segurando o botão de Bomb Button. Então é só voar em direção ao alvo, fica de olho no radar altímetro, e também na velocidade. Estou meio rápido. A altitude está boa. Velocidade está chegando perto da velocidade boa. 500 nós, 500 pés. A alvo está chegando. Tchau, tchau. Sucesso. Alguma bomba pegou ali, ó, na beirada do alvo. Então é isso. Super simples, super rápido. Não tem muito o que falar. E pra concluir o vídeo, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tá apoiando o canal. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos aqueles que são membros do canal e ajudam a contribuir pra que eu consiga continuar trazendo esse material pra vocês. Fluffy, Combo Mad, Otávio Cavaleiro, Pixie, Beatriz, Felipe Fibra, Sr. Zeben, Dan Redfield, Haudrey Zoss, Skrulux, Alex Nascimento, Rafael DSR, Over D, Rafael Supertramp, Francisco Mendes e Laís. Se você quer aparecer nos próximos vídeos voando ao meu lado, clique abaixo no botão Seja Membro. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.